Oi, gente! Eu fiz um vídeo pra mostrar que o famoso canto mitrado é muito mais fácil do que parece. Eu fiz um guardanapo com canto mitrado e depois, pra dar um charme todo especial, eu bordei esse guardanapo. Fica comigo até o final do vídeo. Se inscreva, curta e compartilha! Eu tô usando percal e eu vou cortar 52 por 52, pra ter um guardanapo no tamanho 45 por 45. Pra começar, eu vou marcar um centímetro em toda a volta dele. Faço essa marcação no lado direito do tecido. Depois de marcar, eu vou pro ferro passar e vincar essa marcação. Ele vai ficar dessa forma. E agora, eu vou dobrar lado direito com lado direito, mantendo esse vínculo que a gente fez. Vou dobrar na diagonal, da forma que você tá vendo aqui. Usando a minha régua, eu vou marcar 3 centímetros a partir da ponta. É importante que a sua régua fique reta na parte dobrada do seu tecido. Na dobra do seu tecido. Ou seja, você tá esquadrando essa marcação. Vou fazer uma nova marcação aqui nos 3 centímetros. Eu tô usando o giz de alfaiate pra fazer essas marcações. E vou também alfinetar na mesma marcação. Vou fazer isso nos 4 cantos do meu guardanato. É importante que eles fiquem bem certinho, iguaizinhos nos 3 centímetros, porque é isso que vai fazer o seu canto mitrado. Com os 4 cantos marcados e alfinetados, eu volto pra minha máquina. E vou passar uma costura reta, exatamente em cima dessa marcação. Começo e termino com o retrocesso. Mantenho aquela dobra de 1 centímetro que a gente fez. Se você desvirar o seu tecido, você já vai ver o seu canto mitrado como vai ficar. Eu vou repetir essa costura nos 4 cantos que a gente marcou e alfinetou. E aí 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 Depois de costurar todos os cantinhos, a gente vai cortar a sobra de tecido, deixando mais ou menos meio centímetro de margem de costura. No cantinho, a gente também vai cortar na diagonal, pra não ficar acúmulo de tecido quando a gente desvirar. Eu abro a minha costura com a unha mesmo e desviro o meu canto mitrado. Pra que ele fique bem certinho, eu dou uma ajeitadinha com uma caneta, um lápis, ou até com a ponta da tesoura, mas com muito cuidado pra não furar o meu tecido. Eu também vou repetir isso nos quatro cantos que a gente acabou de costurar. Depois dos meus cantinhos prontos, eu vou passar pra que ele fique bem retinho, e a gente possa fazer uma costura pra finalizar o nosso guardanapo. Aqui ele já tá passado. Eu também alfinetei toda a volta dele, e a gente vai passar uma costura bem na beiradinha. Vou começar pelo meio de um dos lados, e vou bem pela beiradinha, fazendo um pês-ponto. Essa costura tá fechando a bainha do meu guardanapo. Quando eu chego no canto, eu paro com o meu guardanapo, com a minha agulha dentro do tecido, e viro. E continuo até chegar no começo da costura, onde eu sobreponho mais ou menos uns cinco pontos. Tchau. 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 Tchau.